Por tua morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Sou eu Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar a terra inunda Pois tenho em minhas mãos todo poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lança e corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como em terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Concretos e buzinas Desmuralha vira o chão Com apenas um sopro Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus e tudo vejo Quando entro nesta guerra é pra vencer E meu agir Não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entre cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalma o coração E creio que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com tua vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal disfarço Podes contar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus e livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o ar e corto o laço Tem os carros no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e credo Que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E por te trabalhando Abrindo portas Fechando copas Estou descendo hoje Com tua vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal disfarço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Na tua família Na tua saúde No teu futuro Eu sou O teu sustento Eu sou Teu livramento Eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto, humilhado Dão honra A quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem dono Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem dono Se for preciso Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Perseverem em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova E às vezes faz um charme passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com covas não vou me intimidar Não fraco minha fé, não cesso de orar Daqui não vou sair, não deixo meu lugar Podem preparar a cova Leões, as aulas podem me aderrar nas forcas Ou mesmo, pois naia sete meses aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem se ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Guarda contigo o segredo Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão 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 Amém Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez E abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu Que é um caso sem jeito Que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente Enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro Do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E lutar sabendo o que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Deixa comigo Teus inimigos Comigo Tua casa Comigo Os teus filhos Comigo Teu esposo Comigo Tua esposa Comigo Teu problema Tua guerra Tua causa Comigo Eu vou entrar Eu vou entrar Ligeiro Vou fazer Reboiço Vou salvar Quem está longe Destruir O inimigo Pulsar A tua dor Resolver Teu problema Te fazer Um vencedor Aí Deixa comigo Teus inimigos Comigo Tua casa Comigo Os teus filhos Comigo Teu esposo Comigo Tua esposa Comigo Teu problema Tua guerra Tua causa Comigo Eu vou entrar Ligeiro Vou fazer Um reboiço Vou salvar Quem está longe Destruir O inimigo Pulsar A tua dor Resolver Teu problema E te fazer Um vencedor Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E lutar sabendo Que irás vencer Pois não é tua força Com tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Teus inimigos Teus inimigos Comigo Tua casa Comigo Os teus filhos Comigo Teu esposo Comigo Tua esposa Comigo Teu problema Tua guerra Tua causa Comigo Eu vou entrar Eu vou entrar Em cheio Vou fazer Um revoliço Vou salvar Quem está longe Destruir O inimigo Vou sarar Tua dor Resolver Teu problema E te fazer Um vencedor Aí deixa Comigo Teus inimigos Comigo Tua casa Comigo E os teus Filhos Comigo Teu esposo Comigo Tua esposa Comigo Teu problema Tua guerra Tua causa Comigo Eu vou entrar Em cheio Vou fazer Um revoliço Vou salvar Quem está longe Destruir O inimigo Vou sarar Tua dor Resolver Teu problema E te fazer Um vencedor Vou sarar Tua dor Resolver Teu problema E te fazer Um vencedor O vencedor O vencedor E te fazer O vencedor Tua novo E te fazer E te fazer E te fazer Um vencedor E te fazer Quem me vê cantando Pensa que em todo o tempo Foi só alegria E que nesta vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo Com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava Que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água Pra você beber Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Exalto O milho Abato E ouro Dou E tiro Tenho Faço Mando Posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água Pra você beber Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato E honro Dou E tiro Tenho Faço Mando Posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Em casa Amém Meu Deus E ganha E ganha PELE Espealous Enquええ Em雄 E ganhou E ganha A Podem lançar ele na prisão Como Paulo e Silas Ele entoa um hino em adoração Podem jogar ele na fornalha Como Sadraque, Mesaque, Abidinego Ele adora só um Deus que nunca falha E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalha ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria, ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador Adora e adora não importa amor Adora, 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 além das circunstâncias é adorador Adora, 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 adora e adora não importa Adora, 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 além das circunstâncias é adorador Se a bênção lhe alcançar Se a bênção lhe alcançar É adorador Mas se pelo vale tiver que passar É adorador Se o celeiro transbordar É adorador Mas se a fogueira não brotar Mas se a fogueira não brotar É adorador Adorador Adora, adora, adora e adora não importa Adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Adora, adora, adora e adora não importa Adora, 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 adora E se tudo ele perder, como aconteceu com o Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalho ou cova de leões, ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador, ele adora na alegria, ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos, tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa a dor Adora e adora não importa a dor Adorador, adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa a dor Adorador, além das circunstâncias é adorador É adorador, adora não importa a dor É adorador, adora não importa a dor Além das circunstâncias é adorador É adorador, adora não importa a dor Além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador Quero viver perto de ti Sei que és real e vives sem mim Quero ouvir anjos cantando em uma só voz Aleluia Santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro poderoso Grande eu sou Grande eu sou Quero estar perto do teu coração Amar tua palavra, ouvir tua voz Feroços cercos, convido outra vez Em uma só voz Aleluia Santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou Aleluia Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou 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 Montanha se abala Demônios Demônios vão fugir Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis Não há poderoso Não há poder do inferno Nada existirá Diante da presença Diante da presença e do poder do Aleluia Aleluia Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno Que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou Aleluia Aleluia Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno Que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou Não há Deus Não há Deus como tu Não há Deus como tu Não há Deus como tu Santo, santo, santo Santo, santo, santo Cante conosco, santo Cante que Ele é santo Cante que Ele é poderoso Na sua costa está escrito Que Ele é rei dos três A rei da sua espada Nosso santo Poderoso Cante o som Que é seu Não há alto, poderoso Cante o som Cante o som Cante o som Não tem ninguém aqui maior Que Ele A estrela que brilha aqui É Ele Nada acontece além do querer Dele Se eu choro é porque sinto a presença Dele Só estou aqui por causa Dele Só estou aqui por causa Dele Solto a minha voz É pra louvar a Ele Fiz essa canção em homenagem A Ele Não reclame, não murmure, adore a Ele Aqui é tudo Dele É pra Ele O meu louvor e o seu louvor É pra Ele A mocidade que cantou É pra Ele A igreja que adora Glorifica Ele Com Ele A igreja está de pé Sem Ele Nada existe, nada é Com Ele O quente marcha no mistério Vence pela fé O quarto homem da fornalha É Ele Quem peleja por você Quem abriu o mar vermelho Foi Ele Quem vai exaltar você Quem não sabe o que é perder É Ele Quem vence por você E a soberania A glória e o poder Aqui é tudo Dele É tudo Dele Do maior ao menor É tudo Dele Da porta ao altar É tudo Dele Não queria se exaltar Aqui é tudo Dele É tudo Dele Pra Ele Por Ele Só Ele é o Deus do Universo Criador de tudo O grande aqui é Ele Adore 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 O homem da fornalha é ele quem peleja por você Quem abriu o mar vermelho foi ele quem vai exaltar você Quem não sabe o que é perder é ele quem vence por você E a soberania, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele, do maior ao menor é tudo dele Da porta ao altar é tudo dele Não queira se exaltar aqui é tudo dele É tudo dele, pra ele, por ele Só ele é o Deus do universo, criador de tudo O grande aqui é ele Adore, 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 adore Adore a ele Adore, 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 adore a ele Adore, 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 adore a ele Adore, 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 adore a ele Adore, adore, adore a ele Não pare de adorar meu irmão Então adore a Ele, oh glória A cruz no chão Ao seu lado um carrasco E um martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sente o grande vazio No seu coração Pegaram o meu mestre Deitaram sobre a cruz Abriram os seus braços Não, não viram sua luz Juntaram os seus pés Chamaram o carrasco E Ele se achegou E ao lado do mestre Se agachou E o martelo Subiu, subiu, subiu Sobre os pregos Desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Adeus Ergueram a cruz Lá estava pregado do mundo a luz Nem um gemido Nem um gemido Nem um gemido Lá estava pregado do mundo a luz E o martelo 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 Chegou E chorou Sua cabeça tombou 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 Sobre o peito Caiu Caiu E morreu E morreu 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 Meu Jesus Morreu Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Maria olhou Morreu A tumba vazia Ela não se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha voltado a vida Onde está o meu mestre Onde está o meu mestre Gritava Maria Quem o escondeu Uma voz conhecida Maria Se fez ouvir Quem procura as marias, eis-me aqui, eis-me aqui Ao seu lado estou, estou, estou Estou vivo, 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 vivo Eu estou vivo, vivo, estou vivo, vivo, estou vivo Acharam que ele morreu, mas ele está vivo Muitos de morreram, mas ele está vivo Ele está vivo, vivo, ele está vivo Vivo, eu estou vivo, vivo, estou Vivo, 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 vivo Quando o jefo chega, o negócio é diferente O fraco fica forte e o tomé fica crente Quando o jefo chega, entra pra mudar o curso da história Apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória Quando o jefo chega, muda todo o ambiente O mudo grita glória e o surdo escuta crente Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu Quando o jefo chega, chega e diz Aquete o grande aqui sou eu Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação Chegou na pescaria e a abundância veio então Chegou no casamento e água em vinho transformou Chegou lá no velório e o morto levantou Chegou na tempestade e fez o mar se acalmar Chegou lá em Betesca e fez o coxo levantar Chegou lá em Gadara e o homem libertou Mandou tirar a pele e Lázaro ressuscitou Foi na casa de Pedro e sua sogra ele curou Foi na casa de Jairo e o velório cancelou Recebe o teu milagre, pois Jesus aqui chegou Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa Chegou na tua família, vá te encher de graça Nada está perdido, pois sou o teu amigo Estou presente com o grande e falo contigo E tem milagre no recinto, providência no recinto Estou visitando lares, acalmando a tempestade Calma, ninguém vai morrer, pois eu cuido de você Quer poder, recebe hoje, pois eu renovo você Quando eu chego o mundo fala, tudo ouve o cego ver Aleijado dá um salto e é cheio de poder Hoje é dia de milagre, pois estou no ambiente Cheguei para fazer Jesus chegou Quando Jesus chega, muda todo o ambiente O mundo grita glória e o sudo escuta a frente Mandar tirar a pedra pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega, chega e diz a fé de um grande Aqui sou eu Você não pode, mas eu posso Pois sou o Deus que faço E quando eu entro em cena Eu chego e mudo o quadro Eu sou na tua vida E a causa perdida Estou agindo hoje Pra te mostrar saída Pode ficar tranquilo Eu estou com você Eu tenho solução Eu vim te defender Descanso o coração Pois eu cheguei primeiro E cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega, muda todo o ambiente O mundo grita glória e o sudo escuta a frente Mandar tirar a pedra pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega, chega e diz a quédio grande Aqui sou eu Sou eu Eu estou com você 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 Legenda por Sônia Ruberti